Amigos do Mar, apoio cultural, praticagem de São Paulo, competência e respeito ao meio ambiente, praticagem do Brasil, no rumo certo, apoio institucional, Marinha do Brasil, Instituto Oceanográfico da USP. O Brasil vem passando por uma série de investimentos e desenvolvimentos na área de infraestrutura portuária, que vai trazer benefícios para toda a sociedade, em termos de comércio exterior, em termos de eficiência portuária. E nós da Marinha estamos ligados principalmente na área da segurança, da navegação, na salvaguarda da vida humana no mar, na preservação, ou na prevenção, melhor dizendo, da poluição hídrica. Temos toda uma responsabilidade em apoiar esse desenvolvimento dos nossos fortes.